Mas o que eu curti muito na Copa de 2014 foi o FIFA FanFest em Copacabana. Nossa! Você conseguiu ir, pai? É, eu ia só, ficava na areia, doidaço. Daquele jeito que o brasileiro gosta. Daquele jeito que o brasileiro gosta. Aquela cervejinha quente? E eu ficava fingindo que eu era, olha que filha da puta, eu ficava fingindo que eu era ou chileno ou argentino. Pra que? Só pra zoar? Ah, não, pra quê, cara? Pra quê que você acha? Pra dar beijinho. Pra dar beijoca. Pra fazer carinho. Mas você chegava na areia. Porque eu não sei por quê, se eu chegasse com essa latinha, naquela época, e falasse, ah, e aí, gata, pô, vamos curtir o Brasilzão? A menina falou, sai, sai fora. Mano, óbvio que tem o porquê. Como você chegava? Carioca, ela pode pegar a hora que ela quiser. Um argentino, não. Mano, aí eu chegava, aí eu falava assim, rolá. Rolá. Meli amor, merô. Rolmeiro era o goleiro da Argentina. Eu ficava pegando o nome assim do... Ô, meu amor, o Lomero. É tu aqui em Copacabana? Tava na areia. Velho. E aí eu tinha um amigo, o Fabinho, pô, um beijo pro Fabinho. Eu tinha um amigo que ele não conseguia desenrolar esse Fabinho. Esse Portunhol. Esse Portunhol, ele não conseguia. Aí teve uma vez que a gente conseguiu, né? Uma pra mim, uma pra ele e tal. Aí eu tava gastando o meu Portunhol. Não, porque eu vivo numa península, na Argentina. E aí eu olhava o Loro, óbvio. Aí eu olhava pro lado, o Fabinho. Aí a menina falava assim, mas vem cá, e aí? Tá gostando do Rio? Aí o Fabinho. Mútil. 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 Tô tudo travado. Tô aí, tô aí. Tô aí. Tô aí, tô aí, tô aí. Tô aí, aberta. Tô aí, aberta. Aqui vai ser foda. Você vai fazer o mesmo exercício que eu fiz, que é bizarro, mano. Quando você for, você vai falar assim, caralho, no Brasil eu não assisti nenhum jogo. Eu tô na porra da rua. Eu tô na porra do Catar. É. Do outro lado do mundo. Nossa, se Deus quiser, cara. Vendo. É. É bizarro isso. Eu quero isso, cara. Eu quero isso, porque é um puta de um arrependimento, assim. Da minha família não ter se programado. Pra comprar um jogo pro Bosnia. Teve Bosnia e Argentina no Maracanã. Velho, eu diria muito bem ter. Teve um jogo no Maracanã que foi pita. Foi França em final? França e Alemanha? Ainda teve isso, né? No Maracanã, o Brasil... Não tinha jogo do Brasil. Só teria se o Brasil chegasse na final. É um absurdo isso.